Oi! O que você tá aí latindo? O que é? O que é você? Oi! Oi! Cadê Bolota? Cadê Shelly? Cadê Aisha? Cadê? Cadê? Ah, doce! Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê bebê? Ai, que bonitinha! Cadê o bebê? Cadê Sofie? Oi, Sofie! Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Oi! Oi! Oi, Charlie! Oi! É o Noah! Cadê o Noah? Cadê os bebês? Cadê o bebê? Cadê o bebê? Cadê? O que é? O que é? O que é você, seu lindo?